Golpe de estado, aqui, uma pessoa não pode ter descanso, que é assim que é dito aos ouvintes, golpe de estado, acabou a mama toda e o mais novo já foi procurar, como dizia o Zagal, vão ter que me engolir minha gente, vão ter que me engolir, roda a vinheta. O Zagal, e é o gol do Porto, é o gol do Porto no Estádio da Luz. Golotelli, Aguero! Que goloso da Moura Primeira! Que golo, que golo, que golo, que golo, que maravilha! Futebol de Bols, um projeto de liberar a ascensão. Boa noite, padrão. Estou aqui sob a ação, estou aqui sob a ação, não quer ser despedida como o meu colega, Miguel. Eu há oito dias mandei um abraço à família, não sei se... Tristeza. Se isso passou. Uma pessoa fica de fora e... E eu defendi que ele não era de leiria, que só morava lá, portanto. Por esse argumento, por que não é de casa? Agora, eu acho, então pronto. Sendo assim, acho que até foi bem o Miguel ter ido à vida dele, pronto. Seja feliz. Foi um prazer, Miguel. Foi muito bom estes meses que passámos contigo. Um abraço à família, Miguel. Eu continuo a ver-te, um no outro lado. Cambada. Ai, brincadeira. Se quiserem continuar a ver o Miguel, sigam o outro. O Way Eagle. Já agora, seguem o Way Eagle, se calhar é a oportunidade de ir lá, dar um gosto e ver o episódio. Não, não é oportunidade nada, não parem este. Ah, hoje vai, é óbvio. No fim. No fim. Não agora, no fim. E depois desta acalorada introdução, vamos direto ao assunto e vamos falar de um desastre que aconteceu em Londres. Pede likes primeiro, então, homem. Queres likes? Gente. Queres quero? Então vamos dar like. Então vai comprar. Se eu disse que a minha filhada era isso que dizia. Queres, vai comprar. Depois de... Vais irmos direto ao assunto. Então depois de golpes de estado falhados, peço já o vosso like para estas pobres criaturas que estão famintas de likes. Estão famintas de likes. Estão famintas de likes. Aqui estou eu. Vão ter que me engolir, pá. É para vocês. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Portanto, já sabem, deem like. Partilhem com os vossos amigos e quem gosta desta loucura que a gente diz que é futebol ou comentários de futebol. É tudo menos isso. Eu sei. Mas pelo menos a gente faz por gosto, não é verdade? Pois, pois, pois. Pois, pois. Até porque se não for para gosto, despede-nos. Claro que sim. E vamos então agora ao assunto que nos traz cá, que é a Xambianz. Portanto, humilhante, fui a minha ruta. Diga-me como é que foi a prestação dos dragões no Emirates. Olha, caro colega. Ai, pera, patrão. Patrão. Ai, senhores. Fomos lá comer-me o onze. Não o critico, não é? Então, tinham cumprido na primeira volta. Vocês já sabem que eu nunca obtei fé nesta passagem. Portanto, que depois vim a gradada do dragão na primeira mão. E pronto, achei que chegávamos a Londres e que me levassem uns 5 secos. Não aconteceu. Só o gol do irmão gêmeo do árbitro. E me estique-se que aqueles dois eram iguais. Muito pacífico, é verdade, é verdade. É, eu não sei. Eu até fico na dúvida. Foi o Trossar que marcou o gol, foi o árbitro, trocaram de roupa ali a dada altura. Não sei. Foi uma estranha coincidência. É, o Trossar marcou numa jogada, pronto, com intervenção do Odegaard e a parte, a movimentação do Odegaard, acho que para mim foi essencial para também permitir a forma como o Trossar depois se posicionou para o remate. Se não fosse, se a bola não entrasse ali, estava logo o Abarth ali também muito pertinho para tentar o tapine. Pronto, é isto. Tivemos que ir jogar tempo extra, que eu disse logo que achava que o Endel, coitado, o homem já estava roto e notava-se bem, tanto que pronto, o Conceição chegou a falar com ele, dar-lhe assim uma forcinha, que era para ver se não o tirava, não é? O Otávio, excelente jogador, olha, estou muito contente mesmo com o Otávio, apesar de não termos carimbado, não é por causa dele. Por isso, estou muito contente com o Otávio, é uma excelente contratação, acho que finalmente temos ali uma boa contratação no setor defensivo, que é o setor que já estava a sofrer há tanto tempo. Atenção, continuamos a sofrer no setor defensivo. Continuamos a precisar de laterais e tal, mas pelo menos temos o Otávio. Nos penaltis, foi o que eu falei no dia com vocês, olhámos para quem os marcou, para quem os bateu, mas também temos que olhar para quem está na baliza. De um lado, tínhamos o Diogo Costa quando passava a defender o 3, não foi? Durante a campanha das Champions e na terça, infelizmente, parecia que não estava no seu dia de sorte. Já o Raia... Permite-me então parar já aí, antes que vais para o Raia. Achas que foi mal preparado pelo Diogo Costa e pela equipa técnica? Essa marcação... Achas que culpo o Diogo Costa por não defender nenhum penalti? Não. Não é bem culpar o Diogo Costa, mas na preparação... Já sabes como é que é? Eu sinto que isto é mais o jogo, é reflete da Rússia, é a sorte e o azar e se há coisa que nós esportistas sabemos é que o azar sempre esteve do nosso lado quando dependemos de grandes penalidades para definir o resultado. Portanto, acho que isso já nos assombra. Isto já nos assombra. Pronto, e o Raia lá está, como eu disse, do lado dele estudou bem lição, teve sorte. Também tivemos, se calhar, jogadores que não bateram tão bem e lhe facilitaram a tarefa. O Galeno passa de vestial a besta, não é? Porque foi o herói da primeira mão, é quem falha o último na segunda. Mas pronto, é assim, passa quem se esperava, o problema é a forma como passaram, porque lá está, eu estava à espera de, sei lá, 5 secos, sem resposta. Pronto, olha, era o espectáculo. Agora, quando uma equipa como o Arsenal marca um golo, nos leva a tempo este, nos obriga a tirar grandes penalidades, para decidir a passagem, já queria ali aquele, epá, já te deixa acumulado, porque deixou-te acreditar, não é? É o que o Arsenal tu olhas e a obrigação deles era terem garantido a passagem nos 90. O Raia, pronto, foi o homem do jogo que para mim faz todo o sentido. O raio do Raia, foi a frase que eu mais disse na terça enquanto vi ao jogo. Sim senhor, tendo a concordar contigo, porque foram inúmeras oportunidades que o Porto teve ao longo da partida, ao longo dos 120 minutos, principalmente na segunda parte, lembro de algumas delas, e o Raia esteve muito bem. E eu, tendo uma opinião um pouco diferente da tua em relação às grandes penalidades, além de eu achar que o psico, a mentalidade dos jogadores de Porto, destes jogadores de Porto, é muito pequeno, muito pequeno, e isso, claro, num momento de grande tensão, faz refletir. E dito isto, eu acho que o Diogo Costa não esteve mal, eu não tenho responsabilidade nas bolas que não defendeu, mas já vi ele como mais inspirado, e se calhar com uma lição de casa melhor, talvez, talvez, talvez. Pá, vou tirar para o ar, que se calhar, assim como eu achava que isto ia ser nos 90 minutos, vais a ver, e se calhar a equipa técnica também achou. E atenção, estou a tirar para o ar, eu acredito que a equipa técnica trabalhe todos os cenários possíveis, mas se calhar não acredito tão que chegue mesmo ao cenário dos... Por exemplo, era notório, e digo isto porque era notório, basta olhar para aquelas caras do Wendel, e principalmente do Galeno, que a do Galenino é pior, 50% de probabilidades que a bola não ia entrar. Mas agora é fácil de falar. Acho que ele já estava roto, é que para mim, a minha questão é, eu achei que o Wendel já estava roto, eu disse no grupo, acho que na altura começámos o tempo extra, ou seja, antes da meia hora que se jogou, eu disse, o Wendel não aguenta mais estes 30 minutos, e o homem aguentou estes 30 minutos e ainda teve que ir bater um dos penaltis. Epá. Para mim vai muito mais além disso, mas claro que tem toda essa componente física aí de jogar, tudo bem. Não é por aí, e atenção, é só uma pequena análise, e não estou a classificar os jogadores em questão, mas que são muito fracos, não só são estes dois, o Wendel e o Galeno por terem falhado, são muito mais na equipa do Porto, são muito fracos mentalmente, mas muito fracos. Mas eu vou dar agora a oportunidade ao Carlos de falar, miliante, Carlos, como é que estás? Estou bem, um abraço à família. Abraço também à família. O Porto mostrou a sua verdadeira faceta neste jogo, ou desceu à terra, por assim dizer, depois dos 5-0 ao Benfica, ter ganho ao Arsenal no Dragão. Este jogo mostrou a realidade do que o Porto é? Ou não? Ou foi um jogo que correu muito mal? Ele nem... Não desceu, nem saiu da terra. Para mim. Eu na altura até tinha dito que... Fiquei chateado, obviamente, mas nem por ter ido a penaltis fiquei. E respeito, obviamente, a Roto ficou com o melão, por ter ido a ter morrido na praia. Eu não fiquei... Não fiquei chateado por ter morrido na praia. Fiquei chateado, mas não fiquei ao ponto de... O que eu quero dizer é que... Eu não esperava só perder um zero. Eu sabia que eles iam carregar de uma maneira. Mas eu acho que suportámos bem esse carregamento. Eu acho que lidámos bem com o ambiente do estádio. Ou saímos que ia ser um estádio ali a abarrotar e a puxar para a equipa da casa. Acho que lidámos muito bem na segunda parte. Fizemos uma boa segunda parte. E tivemos momentos bons. Momentos de empurrar o Arsenal e lidar com a pressão do Arsenal. Eu gostei. Não foi uma partida de encher o olho, não. Mas gostei daquilo que o Porto mostrou em Inglaterra. Agora, passando à questão dos penaltis. É uma lutaria. É uma sorte. Eu acho que os penaltis é uma sorte. Porque... Ou seja, já chegas aos penaltis. Muito cansado. Já vai do... Do cansaço físico. Já vai do cansaço psicológico. É aquele ambiente todo ali fixado. Tens de ser forte mentalmente. Aquela hora já não dá. Para mim, os penaltis foram mal batidos. Foram mal batidos. Os do Arsenal foram melhor batidos. Pronto. Passou o Arsenal. Muito bem. Não tenho muita a dizer. E foi isto? Vou só deixar aqui a nota. Eu disse que estava com molão. Mas eu disse que já tinha molões piores. Aquilo foi ali um momento... Sim, sim. Não perdei ontem com molão. Nem nada. Foi na terça. Fiquei um bocado mais pela forma. Sim, sim. Não é que eu acreditasse nos penaltis, né? Quando nós... Olha, era milagre. Nunca passamos em penaltis. Eu acredito sempre. Mas aquilo que eu digo, eu pensei que ia ficar mais afetado do que realmente fica. Ficou. É sempre chato. Estás ali 90 minutos. Mais 30 minutos. E, pá, está ali um bocadinho de conseguir. É chato. Claro que é chato. Pai, eu acho que também contribuiu para ficar um bocado chateado o facto de despedirmos das Champions. É a última vez que é este formato. E não despedimos as Champions até Setembro. Despedimos as Champions até 2025. 2025. E então fica aquela coisa, caraca. De onde estamos lá para o ano? Essa que é a questão. Podes não ir. Podes não ir. Pronto, está bem. Sim, agora sacamos aí o segundo lugar. Playoffs e não sei o que. Haja esperança. Haja esperança. É assim, enquanto for matematicamente possível. Sim. Isto até é um pouco esquisito estar aqui, estar nesta posição de otimista, mas... Não, o próximo passo é dizeres que vamos... O próximo passo é dizeres que vamos chegar ao segundo lugar com golos do Galeno em todos os jogos. Claro que sim. Já estás tão doido que só te falta isso. O novo Internacional Brasileiro. Olha que se calhar o craquenete é que tem razão. Não vai dar! Enfim. Rute. Barcelona. Lá passou, não é? Opa! O que esperar? Pensei que também não fiquei com um melão tão grande no mesmo dia. Eu vou-te fazer uma pergunta mais direta. O que esperar deste Barcelona a partir de agora que está com... Vai-se espetar já na próxima. Eu acho que o Barcelona... Não sei se sabes, mas em 2020 jogámos com o Napoli e ficou exatamente este resultado. Eu não recono. Com a combinação de resultados nas duas mãos. Faço que iremos levar 8-2 do Bayern. Então mais me ajudas o que esperar deste Barcelona cansado e confuso. Olha, não esperes nada. Não esperes nada. Fica só. Não tenho as expectativas. E pronto. É assim, olha. É assim que eu tenho vivido o Barcelona nos últimos tempos. E nós estamos sem o meio-campo, não é? Está tudo morto. Ficamos sem Gabi, sem Pedra e sem Franky. Agora acho que é o Chris Denson que até está no meio-campo e o Carago. Só para tu veres como é que isto está. Depois ele mete-me o Oriolo Romeu ou o Romeu-Oriolo que eu nunca sei. Acho que é o Oriolo Romeu. Porque eu meto-lhe sempre como no início por causa de ser nome próprio. Quando ele mete aquele uma pessoa fica logo com vontade de chorar ou qualquer coisa assim. Pronto, então, o jogo na terça... Pronto. Eu na terça estava a acompanhar um bocado pelas notificações, não é? Dois golos em cinco minutos e eu mandei logo no grupo o belíssimo vídeo do Ronaldinho. Estão deixando a gente sonhar, não é? Eu realmente comecei. Epa, está aqui qualquer coisa muito estranha. Ah, e depois entretanto, não é? Pronto, depois então vi o jogo. O segundo golo. Obrigada Cancelo. Obrigado mesmo por acreditares até ao fim. Porque o burro do Rafinha... Atenção. Pá, burro no sentido de... Ele manda-me a bola oposta e a reação é ajoelhar-se chateado. Epá, não! A bola voltou, homem! Voltou! Não te vistas! A ver se é caricato. Mas pronto. Obrigada Cancelo. O golo dele eu gostei muito. Do Cancelo. Sim? Sim, sim. É o que eu estou a dizer. Obrigada Cancelo por acreditares até ao fim. Porque senão não tinha vindo o segundo golo. O Napoli lá conseguiu reduzir. Quando reduziu eu pensei... Se calhar afinal não estão deixando a gente sonhar. Comecei a tremer. O moleque anda aqui a sofrer com esta equipa. Que sabe que é difícil. Mas pronto. Nosso polaco. Lá resolveu o jogo aos 83. Marcou, não é? Portanto, nesse golo... Eu, para mim, o destaque lá para o que acontece é no banco. O que se vê no banco não é um treinador a festejar. É um culé... Mais culé que os outros. Eu acho isso bonito. E eu lamento mesmo que por causa da imprensa, da pressão dos adeptos também, porque é que os adeptos acho que também têm culpa. Porque olhem para o Simeone. O Simeone está há anos no Atlético. Nem sempre as coisas correm bem. Mas dão-lhe tempo. Dão-lhe espaço. Para ele continuar. Opa! Não lhe chega. Não lhe dá um tempo. Dá-lhe uma vida inteira. Dá-lhe uma vida inteira. O Xavi chega. Numa era para os Messi. Uma equipa que está no fundo do poço. Consegue fazê-los subir na tabela. Dá-lhes um campeonato. Devolve-lhes a glória que estava perdida. E não lhe dão tempo. Só sabem a cobrar e cobrar e cobrar. E nunca estarem satisfeitos. E é um treinador que faz muito com o pouco que tem. Porque a verdade é essa. E por isso é que, para mim, o destaque no terceiro golo é mais pela forma como tu o vês a festejar com o irmão e depois com o resto do staff técnico. Depois o irmão vai lá a vida dele não sei para onde. Estou doido, não é? Porque lá está tu e percebes que é a primeira vez que passamos à próxima fase, aos quartos. Mas como é que o Messi foi embora? É grande o feito. É grande. Eu sei que o Barcelona, de outros tempos, fez feitos muito maiores. Mas para a condição em que esta equipa está, é um feito grande. E pronto, olha... E é dinheiro que entra, importante para os cofres do clube. É verdade. Olha, eu sei que provavelmente chegámos aos quartos e é ali que ficámos. Não vejo nenhum adversário. Sei lá, eu já vi malta a brincar que toda a gente quer o mesmo adversário que é o Dortmund. Se calhar é o mais simpático de todos e mesmo assim eu acho que tem os seus riscos. Não estou a dizer que concordo com isso. Atenção, mas... Ah, não me ponha o Bayern, por favor. Já sofri muito com o Bayern. Estou triste, estou triste e não estou feliz. Eu nas minhas notas tinha Barcelona com o Bayern no Manchester City. Quando nós fizemos o lançamento dos grupos. Pois, mas esse Bayern que tu viste na inícia da época não é o que está agora. Pronto, olha, eu vou mesmo rematar só com duas coisas que é... Que o Barci foi o... Olha lá, como é que se usa o nome do rapaz. Foi o homem de jogo. O rapaz quando chegou a casa e esvaziou os bolsos. O Ozyman e a lá. Excelente jogo do garoto. E deixo-vos a título de curiosidade que das oito equipas que estão na próxima fase, quatro são treinadas por ex-jogadores do Barcelona. Minha senhora. Escola treinada. Acordas a fazer contas. Hã? Acordas a fazer contas. Estou a ver, estou a ver, estou a ver. É verdade. Guardiola quarteta, Luís Henrique e Xavi Hernandes. Estava à procura do Luís Henrique. Não estava a associar o resto de escabas de lá com facilidade. Muito bem, bondade. Sim, senhora. Portanto. Escola de Cruyff, treinadores. Vai dar frutos. É isso. Pronto, eu não tenho mais nada. Vai Barça, o mundo é teu. Então, calha-me a minha. A palavra do Dortmund. E indo ao encontro daquilo que o Miguel falou na semana passada. Foi um bom jogo. Este também foi o... Semana passada? Há duas semanas. Se não estou em erro. Sim. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo mesmo. divertido, empolgante. O ano de jogar de futebol era o lema de ambas as equipas. Eu acho que isso é o que podia me distrair de melhor nestes dois jogos. Entre o Dortmund e o PSB. Por isso, parabéns aos envolvidos. É assim que é. O Dortmund lá começou melhor a partida. E olha, o Sancho a marcar. Engraça. Parece que os ares de Manchester fazem mal a certos indivíduos. Pelo menos de vermelho, não é? É o vermelho. Se calhar. Deve ser da cor. Pode ser. Não faço ideia o porquê. Mas, de facto, o Sancho em Dortmund tem outro encante. Lá está. E fez um bom jogo. Até à substituição pelo Marcos Rois. Esteve bem. Claro que já com pernas cansadas. Mas esteve muito bem. E estava soltinho. Parecia o Cândido Costa e o Arroz Carolina. Estava soltinho mesmo. E marcares logo aos três minutos. Já dita um pouco aquilo que era a tendência do jogo. Mas enganem-se. Enganem-se. Porque o PSB não desisteu. E quis trazer aqui dois protagonistas do PSB. Que, sim, senhora. Por eles o PSB podia ter passado. Que era o mexicano Lozano. Que entrou na segunda parte. Ou começou no banco. Mexeu na segunda parte. De uma maneira impressionante. Um pouco ao estilo do nosso Chico Conceição. Gostei muito. Desta vez com o pé direito. Vá. Mexicano. Joga com o pé direito. Eu pensava que tu ia falar no Florentino. Mau. Que para ti o Florentino é que é para tudo. O Florentino é grande jogador. Minha menina. Grande jogador. Mas posso concluir a minha análise? Há vontade. Há vontade. E o outro interveniente que eu gostei muito. Desconheci este indivíduo belga. O Bakayoko. Sim, senhor. Muito bom. O extremo direito. Muito bom jogador. Tal como o Lozano. Desequilibrava. Muito bom tecnicamente. Rápido. Com boas decisões. O Luke de Jong é que não estava bem inspirado. mas estes dois jogadores mexeram na equipa do PSV e podia ter virado o jogo com muita facilidade. O perigo vinha das alas. Principalmente a partir do momento que o Lozano lá entrou. E era uma dor de cabeça para os defesas alemães. O guarda-redes do Dortmund. Coble. Acho que foi o que é o Coble. Ele teve muito que fazer. Muito que fazer na partida. Já do lado germânico. O lendário. É o Marcinho. Porque a partir do momento que ele entra, que laça. Aquele libre que ele marca e que o gol foi anulado. Que livre. Que cruzamento. Que batida na bola. Espetacular. O gol foi anulado. Por milímetros mesmo. Mas, sim senhora. Ele mexeu na equipa. Deu ali um ímpeto final ao Dortmund que precisava. E depois ele lá acaba a marcar mesmo no final do jogo. O Reis marca o golo da vitória. Da equipa germânica. E, opá. Foi aquilo que vos falei. Isto sim. É bom futebol. Teve bons momentos de ambos os lados. E, olha. Se não ganhou a melhor equipa. Vá. Ganhou aquela que tinha melhor banco. Mais soluções. E, para mim. Justo vencedor. Vá. E, dito isto. Vamos para Madrid. Falar sobre o duelo de titãs. Simeone. Enzaga. O que é que vocês têm-me a dizer sobre este jogo épico? Opa. Antes de mais. É exatamente isso. Opa. Antes de mais. A Ruta pode avançar com aquilo que disse no outro episódio. Que esperava que a piada não envelhecesse tão rápido. Eu disse mesmo. Eu espero que não envelheça mal. E não é que envelheceu o fogo, minha gente. É. Envelheceu mesmo. Que graças. Acaso para dizer que o Simeone é chato. O Inter tinha... É. Isso é só uma pedra noção. Não. Não é só o Inter. Não é só o Atlético. O Simeone é chato como tudo. Que a gente odeia. Acho que só a grande maioria dos adeptos do Atlético é que gostam do Simeone. E o gajo continua lá e provoca-nos estas deliciosas partidas. Então não é a primeira vez que ele faz isto. Lembrar que o Inter estava folgadinho na Série A. Estava. 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 Mas pronto. O Atlético foi Atlético. Sequeira pode ser um pouco redutor para o Atlético. Sim. Mas é este estilo. Eles não se cansam. A equipa... Assim o jogo lá também já tinha sido difícil. Não foi um jogo assim... Não se sentia não sei o que. Foi uma coisa muito bloqueada também. Mas o Inter estava mais folgado. Estava mais tranquilo. O Inter no jogo de ontem. Sim de ontem. Estava muito mais em tranquilo. Se calhar é caso para dizer que o Atlético foi mais italiano que os próprios italianos. Sim. Não esperava de tudo aquilo. O Atlético faz um bom jogo. E é merecido a vitória. Tanto nos 90 minutos prolongamento e penalti. Não esperava daquilo do Inter. Esperava uma resposta. Esperava outra coisa. Apesar de que o Torrano falha lá uma... Assim uma... Scandalosa. O Inter tem lá uma série de saídas. Mas... Foi muito pouco para aquilo que a gente esperava, não é? Sim, sim. Eu não esperava. Juro-vos. Eu não esperava aquilo do Atlético. O Atlético faz um bom jogo. Talvez os melhores da temporada. O Atlético faz um grande jogo. Fiquei mesmo sobre isso. E pronto. No doelo das grandes penalidades. Ganhou o Black. É isso. Foi exatamente o que eu vos disse. Eu só vi os penaltis, não é? Eu ontem não estava com muita... Com muita vontade de ver outra vez. E eu ontem disse. Caiu um dos favoritos. Portanto, amanhã o sorteio. Quando a malta vir este vídeo já foi sorteio, mas não me interessa. Amanhã eu sorteio se o Real e o City não tiverem que se cruzar antes da final. Eu diria... Pode ser que isto também me brilheça mal. Falar do Real. Mas eu diria que a final será a City real, não é? Pronto. Quando foi os penaltis foi o que eu vos disse. Estava na hora de vermos o Black Summer Show porque um deles ia brilhar. E foi o que aconteceu, não é? O Black brilhou e o Lothar enterrou. O Lothar fez lembrar aquele... Eu que só vos digo isto. Quem é que mandou aquele penalti que virou o meme? Foi o David Véio? O Eric Véio. Tens o do Kane. Tens o meme agora que as bolas todas encontraram-se na Lua. Não foi do David Beckham? Não foi do David Beckham? Fizeram o meme de um penalti? O Beckham tem algo. Ou o Sérgio Ramos. O Ramos tem lá. O meme que eu vi com as bolas na Lua é o Messi na Copa América. Sérgio Ramos acho que nas Champions também. É o do Ramos. O Eric Véio no Euro e o Lothar agora nas Champions. Eu acho que a bola não foi para a Lua. Acho que está no Santiago Bernabéu. Eu para a semana digo-vos se encontrar lá. Ok? Ok. Ah, mas é assim que ela divulga que vai viajar? É assim que eu digo-vos ao Santiago Bernabéu. Que nojo. Vou eu entrar no... Faz boa viagem. Faz lembranças. Vou procurar a bola. É o que eu vos digo. Eu digo-vos que está lá a bola do Lothar. Muito bem. Um abraço à família. Eu quero finalizar só com uma questão. Foi que a fase de grupos ou a forma como conhecemos a Champions acaba este ano. Pois. A forma, aquilo como conhecemos, como conhecemos desde 2003 ou 2004. o formato exatamente, obrigado Ruth. Desde que temos oitavos de final nas Ligas de Champions apenas por duas vezes, tivemos uns oitavos de final em que dois jogos foram decididos, ou duas eliminatórias, sim, dois jogos foram decididos na marcação de grandes penalidades. Primeira vez foi em 2007-2008. Foi um dito Schalke-Porto, não sei se se lembra. E foi um Pan-Narbaix-Sevilha. Também quer dizer quanto é que ficou esse Schalke-Porto na decisão das grandes penalidades? Não, não quero dizer porque não apontei. Não me interessa. Minimamente. Mas foi uma luta titânica. E é isso, e o Porto sempre por cima, e o Manuel Neuer que foi buscou. O Manuel Neuer data conhecer ao mundo no Dragão. E a melhor exibição na carreira dele. Talvez, nunca mais vai ter assim uma exibição. E a partir daí foi sempre a descer. Tanto o nome que aquele homem levou. Enfim. E pronto, e foi desta vez. Só por duas vezes aconteceu este defeito dos jogos irem a grandes penalidades nos oitavos de final. E o Porto teve nas duas. Sim, senhora. Então, Champions, teito. Estes oitavos finais estão acabados. Amanhã vamos ter o sorteio tanto da Liga Europa como da Champions. Por isso, acho que é o Porto da gente falar dos Tugas aqui na Liga Europa, não é? Carlinhos, como é que foi a vida dos benficuistas em terras escocesas? O Benfica continua igual. O Benfica continua um bocado perdido. A viver muito daquilo que são os rasgos rápidos e técnicos dos jogadores. Neste caso, de Maria e Rafa. Porque o Benfica continua a ser muito pouco como equipa. O Rangers foi mais equipa, ter mais força, ter mais garra, ter mais vontade. Não chegou, é verdade. Eles foram lá muitas vezes. Porque o Benfica, com uma equipa mais forte, tecnicamente, vai sofrer. Que é aquilo que eu já vim a falar. O Benfica continua a ser pouca equipa. Baleu-lhe aquele rasgo. Não sei. Os momentos de pressão muito aleatórios. As linhas muito separadas. Os jogadores muito separados. Não se vê ali. É aquilo que eu já vim a repetir. Não há sinergia. Parece que os jogadores estão ali só... Isso mesmo. Não entendo mesmo o que se passa com o Benfica. Passou. Ainda vem para Portugal. Ainda vem para o Benfica. Ainda vem para o Zé, para o Benfica. Mas foi um jogo, outra vez, não diria sofrível. Porque nunca teve, acho que em riscos. Mas o Benfica pôs-se a jeito. Pôs-se muito a jeito. Porque o Rangers foi mais equipa. O Rangers foi muito mais equipa. Ganhar as segundas bolas nos duelos. Construir jogo. O Benfica defendeu. A maior parte do tempo do jogo. E o Rangers tinha os 10 jogadores para lá. Na linha do meio campo. Só para verem como é que foi o jogo. E o Rangers não é, com todo respeito. Como já disse no último episódio. Não é uma super equipa. Mas foi muita equipa contra o Benfica. E por pouco não saiam da esclasse com a eliminatória. Sim. O Benfica continuou. Houve um comentador. Já não lembro quem foi. Disse algo que... Ah, o Benfica que ainda vai... Disse algo do género. Não. Já estamos no fim da temporada. Não é agora que ainda vai a tempo. Ou que ainda tem que... Era algo que já devia estar rotinado. Sim. Concordo contigo. Mas tens uma temporada. Tens início da época. Tens até dezembro para ter ali um plano. Algo fixo. Algo... Mas se não, continuam a não compreender as entradas. Meteu desta vez o Marcos, o Brasil Avançado. Pá, eu honestamente não sei o que é que o Roger Smith pensa. Eu só retiro deste jogo o vasto leque entre os jogadores de qualidade que o Benfica tem. É impressionante. Eles conseguem... É a equipa que consegue rodar os jogadores. Bem ou mal. Consegue. Roda. Roda. Principalmente no ataque, vá. Principalmente lá no ataque. Ele pode escolher os avançados que pretende. No meio-campo também tenho várias opções. Ele é que é teimoso e... Enfim. É chover na molhada. A gente já está farto de falar. Nós já falamos aqui muito de qual é que é a melhor opção no meio-campo. Exatamente. Florentino. Titular. Não! Florentino, titular. Ninho! Tu fala... Eu estou a falar, sério. Para mim, o melhor no meio-campo do Porto. Do Porto. No meio-campo do Benfica. Lá está ele a trazer o Florentino para o Porto. Era o Florentino. Cocchu. Sim, mas eu estou a falar do João Neves. E o João Neves. Para mim, o melhor no meio-campo do Benfica. Sim, mas aqui... Mas isto está... O 11. O 11 em si, que o Benfica entrou em campo, é o melhor 11. É o melhor 11. Agora... Há dinâmicas que... O melhor 11 conseguiu isto. Não dá. Isto é tipo eu jogar FM. Meta-lhe os 11 que são bons. Agora, desmerdem-se. Desculpem o palavrão. Desmerdem-se. Aparece mesmo desmerdem-se. É perdido. Não há... O que me fez mais notar é... Não pressionam. E quando pressionam, é mesmo a deriva. Este Benfica, com uma pressão... Como o Sérgio Conceição faz no Porto, era um Benfica cuidado. Ali sempre a bater... Porque para mim, o Benfica... Em certas posições, não trocava. Mas o Benfica, em certas posições, é melhor que o Porto. Desculpem, mas é. Claro que sim. Florentino no lugar do Varela. Não trocava Florentino para o Varela. Eu vou bater nesta sempre. Não trocava Florentino para o Varela. Isso não fazia. Não, mas isso é o patrão. Mas, amigos... Eu estou bater no patrão. E que fique bem claro. Eu sou muito fã do Florentino. Mas também não disse que o Varela era ruim. Ok? Enfim... Mas tu és que as trocavas. Brincadeiras à parte. Ou não. Exatamente. Fica o vosso critério. Ou não. Fica o vosso critério. Não, tu és livre de apreciar o Florentino. Claro que sim. Ele joga no Benfica, mas... Claramente nós aqui somos malta que aprecia futebol independentemente das cores. Independentemente disso, acho que o Benfica tem chances de ir mais longe. Por incrível que pareçam. Por incrível que pareçam. Dependente do adversário. Mas o que vai acontecer amanhã também no sorteio. Vai depender sempre do adversário, como é óbvio. Há aqui uns adversários interessantes. O que eu levei destes dois jogos contra o Rangers e aquilo que vai acontecer no campeonato. Mais valido o Benfica é o talento individual. E o Benfica... É mais valido jogar é a Amboa. É que se estivessem a jogar bem, ia dar um minto maior que aquilo que aconteceu na época passada. Mas eles estão a jogar... Não estão a jogar bem. Não posso dizer que estão a jogar mal, mas não estão a jogar bem. O que salva é a qualidade individual de Marias. O próprio Galeno, Benficaista, os inteligentes vão chegar lá. É de Luas. Tanto joga bem como a seguir perde-se completamente e só sabe correr para a frente. Mas tem João Neves. Tem o Coxo, que é um bom jogador. Imagina, anda meio perdido no Benfica. Tem o Marcos Leonardo, que já tem ali qualidade suficiente para a gente perceber que está ali um diamantezinho. Só tem que ter cabeça. O próprio Arturo Cabral é bom jogador. António Silva. O próprio guarda-redes de turbina é bom. Opa, é uma boa equipa. Só que ali posições e... É um bom plantel. É um bom plantel. Como equipa é que às vezes parece que não chegam lá. Pronto, para ser mais refinado e obrigado, Ruth, tem um bom plantel. E é isto. Não há muito mais por falar deste Benfica e quero pular... Eu queria fazer uma pergunta ao Carlitos. Então força, para a gente ir para o Sporting. Sobre... Sim, é muito rápido. Porque a Alec viu os dois jogos e eu, por curiosidade, por causa do nosso último episódio em que andámos aqui a ver os cruzamentos, vi que o Benfica desta vez conteve-se muito. Só tentou 17, que já é uma diferença enorme para o último, e só conseguiu concluir 4. E então eu queria-te perguntar qual é que foi a diferença no jogo do Di Maria, porque tu dizes que a maior parte dos cruzamentos no outro jogo foram dele. O que é que ofereceram desta vez? Para isso não... Foi aquilo que eu disse no início. O Benfica, neste jogo, em relativamente à altura da primeira volta, remeteu-se mais a defender. E as vezes que esteve lá à frente foram os cruzamentos que estás aí a dizer. O Benfica teve menos tempo ofensivamente desta vez do que esteve na luz. Muito menos. Foi a resposta para isso. E as vezes que iam lá, houve muito jogo interior desta vez. Muita tentativa de jogo interior, o que não houve na primeira mão. Mas o Rangers foi mais equipa, ganhava mais vezes as segundas bolas. Era uma equipa mais bem distribuída em campo. O Benfica, em vários períodos, remeteu-se aos seus 20 metros defensivos. O Rangers estava para lá do meio campo. Alegava-se meio campo durante vários momentos do jogo. Mas depois a defender na parte final, conseguiram mais. Sim. Pronto. Era só isso. Era só uma diferença. Tendo em conta, era só mesmo, como outra vez falámos disso, porque foi um dado até engraçado, queria só estabelecer a comparação. E como foi o Porto no Arsenal, o público do Rangers também é muito ruidoso e dá muito ânimo à sua equipa. E isso influencia sempre. Sim. Vamos para a Itália. Pode ser. Vamos para a Bergamo. Acho que é a Bergamo. Isso. Passou a ser, mesmo que não fosse. É, mas é. Mas é Bergamo, é Bergamo. Opa, fico triste pelo Sporting, mas até eu não vi o jogo da semana passada em casa, em Alvalade. Tu corrigiste-me, ou chamaste-me a atenção em off, para aquilo que foi o jogo em Alvalade, em comparação com este em Itália. Mas eu achei muitos paralelos com o que tu falaste no episódio anterior. Para com este, é um Sporting cansado. Nota-se que o virtuosismo do Goikers, Pedro Gonçalves e Trincao e aqueles... Fantasistas, os jogadores com mais qualidade no Sporting, estão já muito cansadinhos. Isso refletiu-se a partida da segunda parte, ainda para mais um golo, logo a cair do pano, o golo do empate da Atalanta. Faz o 2-2 na eliminatória. A partida aí o Sporting nunca mais se encontrou. E, claro, a saída do Pote também foi preocupante para os partidistas. Prejudicou. O que eu estava... Chamou-me a atenção o festejo do Pote, né? Depois daquele golo de subir, aquela combinação com o Goikers. É muito boa. E chamou-me a atenção porque aquele festejou-o com, sei lá, com aquela cara de preocupação, de choro quase. E depois eu percebi, pela na razão, que ele estava tocado, estava lesionado. E acaba por sair logo a seguir. E isso refletiu-se na equipa do Sporting. As mexidas depois de roubar no Mourinho não foram grande coisa. Ou não resultaram, vá. Era aquilo que ele tinha que fazer. Entrou o Nuno Santos e o Gianni Catano e depois, mais tarde, o Paulinho. Mas já ia tarde. Quer dizer, não resultou, vá. Não é que já ia tarde, não resultou. O Sporting bem tentava. Mas o Marcos Edwards falhou tanto. E estava-me a fazer a impressão, até comentei isto no grupo. O virtuosismo bem desses jogadores. Mas, caramba, é muito perdoário. Muito, muito, muito. E fez-me confusão. Porque eu queria realmente que o Sporting passasse à próxima fase. Eu acho que era extremamente importante, não só para Portugal, mas para eles. Para o clube em si. E aquela equipa merecia algo mais. Mas, pronto, olha, não deu. Não deu mais. Bem tentaram. E acho que é isto. É cansaço. Vim ser uma equipa que estava mais fresca e mais lucida dentro de campo. Nas duas partidas. Não, acho que até foi o que o Miguel disse no último episódio, não é? Que ia vencer a equipa que estivesse menos cansada. Sim. E nos momentos em que o Guilherme, que é humano e que não consegue ser ele a marcar a ser o fator decisivo, tem que ser os outros a aparecer e não serem tão perdoários como tu disseste. Nós já tínhamos falado do fator cansaço no caso dele, que no outro jogo só jogou 45 minutos e mesmo assim estava estourado. Tu te falaste bem, usaste a palavra bem de perdoário, porque ali na segunda parte, há uma série de lances que o Sporting tem a oportunidade de vacilar, vacilaram, vacilaram, vacilaram muito. E não se pode vacilar nesses momentos. O Guilherme não vai estar lá sempre para salvar a pele do Sporting. Por mais que o Sporting jogue bem e por mais que o Guilherme cede, como cedeu ao golo, foi ele que assiste o pote. Agora é concentrar as forças todas no campeonato. E a taça. E a taça, sim, e a taça. E claro que está, e a taça. Muito bem, meus amigos. E é isto. Episódio feito, agora sem o Miguel. Porta-te bem, Miguel. Se queres voltar, porta-te bem. Abraço à família. Maltinha, obrigado por mais um episódio. Já sabem, dêem like. Para ver. Dizem like. É isso, dêem like. Ia dizer que perdemos duas equipas portuguesas para falar, agora só vamos ter uma. Que é mais fácil, vai precisar de uma. E ainda tem o Barcelona e o City lá. Mas isso não é português, pá. Nós temos todas as equipas. Temos todas as equipas. Vamos a falar. Nas sinais. É uma pena termos perdido assim dois. Mas pronto. É likes e comentários e partilhas. E estamos cá no próximo. É isso, gente. Têm like, partilhem. Nós gostamos muito de fazer isso e gostamos muito que vocês vejam isto. Quem fala assim não é gaga. E olha, são eles a falar. Não sou eu. Ora, ora. Nem mais. Tchau, maltinha. Até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.